Quem reagiu a essa decisão do STF foi o coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, o procurador Deltan Dallagnol. Numa publicação na rede social, o Dallagnol criticou a postura dos ministros e afirmou o seguinte, abre aspas, não surpreende que anos depois da Lava Jato, os parlamentares continuam praticando crimes, estão sob suprema proteção. Parlamentares, segundo ele, tem foro privilegiado imunidades contra prisão e agora uma nova proteção, um escudo contra decisões do STF dado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas, foi o que disse o Dallagnol. Vai lá, Madu. Pois é, Patrick, já na minha primeira intervenção eu tinha dito isso, que fica claro que o movimento contra a punição dos criminosos, dos corruptos, principalmente da classe política, porque é curioso, o pessoal que não é político está seguindo o calvário da lei. Agora, a classe política tem uma resistência enorme e oferece uma remida resistência. Em Brasília ninguém foi condenado a nada pela Lava Jato. Sempre é bom lembrar, só lá na minha terra, em Curitiba, que se faz a justiça também contra a classe política. Então existe claramente um movimento articulado para estancar a sangria, como gosta de dizer o meu amigo Romero Jucá, esse grande brasileiro, e eles não perdem tempo. Essa semana eles fizeram dois movimentos importantes. A votação de ontem do Supremo e também a relatoria lá da Câmara dos Deputados, né, sobre as acusações contra o presidente Temer lá. Então é sempre, eu acho que, apesar de achar que às vezes o Dallagnol, numa posição que está, talvez devia ser mais comedido nas manifestações dele e tal, eu acho que ele está certo, tem razão, temos que estar atentos, porque esses caras, eles estão vendo a vida deles, eles não estão nem aí para o Brasil, não estão nem aí para o que vai acontecer com o nosso país. Eles estão tratando de salvar a própria pele, é o que está acontecendo. Agora, com relação a beijar os pés da ex-primeira mulher-dama do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, a Adriana Selma, que essa hora deve estar na sua prisão do Leblon, melhor cadeia do mundo, recebendo drinks do antiquário, os delivery, né, é extraordinária a justiça no Brasil. Beijar os pés dela, tem gente que gosta dessa prática, né, essa tara aí, pode ser uma tara só, Andriaza, não pode ser gratidão, não, pode ser tara mesmo, uma coisa mais... ele estava só sensualizando. Sobre essa coisa do descompasso entre Curitiba e Brasília, e na punição dos políticos, eu ouvi hoje de um ministro o seguinte, olha, se a questão é fazer justiça, é combater a corrupção, é outra discussão, o Supremo que paute e julgue os processos que ele tem a esse respeito, e eu concordo plenamente com essa afirmação, eu acho que se fará justiça nos casos concretos, aliás, eu venho dizendo isso aqui há meses e batendo nessa tecla, se fará justiça nos casos concretos, um a um, com as condenações, com a fixação das penas, com a análise em última instância, com a análise rápida, celere, então é isso, está faltando o ministro Fachin, que é o relator da maioria dos casos, e os ministros, que são relatores dos outros, levarem ao plenário, e aí o Supremo começar efetivamente a julgar esses casos, isso já passou da hora, concordo. O André Azamete, sobre o que disse o Dallagnol, para a gente ir para a nossa primeira parada aqui, vai lá. Não, eu queria só registrar a volta do senador, né, estava sumido, fazia semanas, desde a debacle do chefão Janot, desde a queda do Janot, a quem eles tiveram imensa dificuldade em defender, escolheram o caminho confortável do silêncio, sumiram das redes sociais, estávamos com saudade. Então, bem-vindo de volta, senador Dallagnol, o Brasil precisa de você, guerreiro do povo brasileiro.